O governo de Sergipe informou que vai iniciar o pagamento dos servidores públicos nesta terça-feira, dia 31 de março. Nesta data, recebem os servidores efetivos, aposentados e pensionistas com vencimentos de até 3 mil reais. Recebem, na íntegra, os que trabalham no Sergipe Previdência, Ip Saúde, Segraze, Agreze e servidores da Secretaria da Educação. Já no dia 9 de abril, recebem todos aqueles que ganham mais de 3 mil reais. E o governo deposita a terceira parcela do 13º. A Prefeitura de Aracaju vai pagar todos os servidores, inclusive os aposentados e pensionistas, na sexta-feira, dia 27 de março. A antecipação se deu por conta da pandemia do coronavírus. Selma Souza para o Boletim Jornal da Peripê.